Se somos filhos, somos herdeiros. Temos direito à herança de Deus. E só tem direito à herança se é filho. E nem todo ser humano é filho. Todo ser humano é criatura de Deus. Filho é quando você se volta para Deus, se torna para Deus, quando você decide obedecer a Deus. Aí no versículo 13 diz assim, de Romanos 8, Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado, preste atenção, pela mágoa, pelo orgulho, pela malícia, pela fofoca, pela mentira, pelo pecado, não é filho de Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. A pergunta é, quem é que está nos guiando? Quem é que está sendo o nosso GPS? Quem é que está sendo o nosso Eise? Que às vezes a gente coloca lá no Eise, coloca lá no GPS, no Google Mapa, para chegar num destino. Quem está nos guiando, afinal de contas? Quem que está nos guiando? Quem que está te guiando, afinal de contas? Quando eu era viciado em crack, cocaína, maconha, tudo que você já sabe, eu era guiado pelo vício. Eu fechava os olhos, quando abria, já estava na biqueira. Eu dizia, não, não vou, hoje não vou. Quando abria os olhos, já estava lá, na biqueira, na boca de fumo, porque era guiado pelo vício. Era dirigido pelo vício. Minha vida era uma droga. Aí quando eu vim para Deus e decidi obedecer a Deus, Ele passou a me guiar. Ele passou a me guiar. Eu passei a ter força, condições de dizer não. Não para a carne, para o vício, para aquilo que não presta, e sim para aquilo que é de Deus. Quantas pessoas que para vir hoje pela manhã buscar a Deus, ela permitiu o sono, ela permitiu o friozinho, o aconchego da coberta, certa guiá-la, que ela disse assim, ah, hoje não vou não, hoje vou dormir até mais tarde, hoje vou ficar nesse quentinho, não vou acordar mais cedo não, hoje vou ficar aqui em casa. Ela simplesmente cedeu alguns desejos da carne. ela cedeu, só isso. Agora, cada um faz as suas escolhas. O outro acordou mais cedo, com frio, com sono ou não, cansado ou não, e veio. Então, como que Deus não vai honrar aquele que o honra? Como que Deus não vai abençoar aquele que está disposto a seguir a direção dele? Eu vou repetir de novo, eu sempre digo, se vir aqui e obedecer e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Mas é vir e obedecer. Não é simplesmente vir. Porque isso aqui não é mágica. Se fosse no estalo, mágica, é mole. Servir a Deus assim, é fácil. Fulano, ó, estou indo aí na igreja, ora por mim, faz uma mágica, eu boto o milagre debaixo do braço e não volto mais. Deus não conhece a sua intenção? Porque se você vem com essa intenção, só vou lá para receber e não permanecer, honestamente, você vai perder a viagem. Deus não é mágico. Ele pode até fazer mágica. Ele pode tudo. Mas Ele não trabalha com hoje, Ele trabalha com amanhã. Por que Ele me curou do vício? Porque Ele sabia que eu curado, Ele podia contar comigo para curar outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Por que Deus não curou uma outra pessoa que chegou no mesmo dia que eu fui? No mesmo dia que eu cheguei na igreja buscar a Deus, um outro viciado foi junto. O meu tio, por exemplo, era viciado em cachaça. Ele foi junto comigo. Ele recebeu a mesma oração que eu recebi, ouviu a mesma palavra que eu ouvi, participou do mesmo culto que eu participei. Por que Deus me curou e o meu tio não? Porque o milagre não depende da vontade de Deus, depende daquilo que cada um decide. Eu quis, eu decidi, eu falei, eu vou obedecer. Eu obedeço a droga, minha vida é uma droga. Eu só vou saber se funciona ou não o que esse pacote está pregando sem obedecer. Eu só vou saber se funciona ou não essa palavra sem obedecer. eu só vou saber se Deus está aqui ou não sem obedecer. E eu decidi obedecer. Eu estou aqui curado há 28 para 29 anos sem vontade, sem desejo, sem recaída, curado. E o meu tio se suicidou, se enforcou. O meu tio se enforcou. A culpa é de Deus? A culpa é do pastor? O pastor não orou? O pastor não atendeu? Ele ouviu a mesma coisa que eu. Ele recebeu a mesma palavra que eu. Por que para um funciona e para outro não? Porque um crê e obedece e permanece. E outro que é uma mágica. Isso serve para alguém aqui que veio hoje pensando em receber uma mágica. Serve para alguém que está pensando que é uma mágica. porque qualquer clínica que você for, qualquer organização que trata sobre vícios, todos de A a Z vão dizer vício não tem cura. E nós aqui provamos que tem cura com fatos. Não é com história, com fatos. mas cura se você permanecer. A pessoa vai para uma clínica de reabilitação hoje no mínimo tem que ficar seis meses internado. Seis meses no mínimo. Eu já atendi pessoas que ficaram internadas cinquenta vezes. Quarenta internações. Sai da clínica volta a usar droga pior do que antes. Mas preste atenção. Mas no mínimo ela fica seis meses. Ela fica. Ela sai de emprego, da família, ela sai do mundo que ela está vivendo e ela fica seis meses numa clínica. Mas ela fica. E a pessoa não consegue ficar seis dias na igreja. A pessoa não consegue vir seis semanas seguidas na igreja. Aí ela está dizendo que Deus não existe, que Deus não cura, que Deus não faz. Não, é você que não faz a sua parte. Isso serve para todas as outras áreas. A pessoa entrando numa faculdade hoje, ela sabe que no mínimo ela vai ter que esperar cinco anos para ter um diploma. E olha lá, que se ela reprovar também não vai ter só cinco anos, não. Ela sabe que ela vai ter que passar pelo processo durante cinco anos para ter um diploma. E ela fica. E paga ainda os cinco anos. Agora com Deus, ela quer chegar aqui ontem, ela quer estalar o dedo e tudo mudar. Se fosse nessa mágica, a igreja estava entupida, tinha que ter reunião de 30 em 30 minutos. Porque um monte de gente quer mágica. Por que que as pessoas correm, correm e não param de correr para os feitiços da vida? Porque os feitiços oferecem mágica. E aí ela entra com um problema e sai com dez. Só piora. Mas ela vai porque ela pensou que era uma mágica e o satanás que não é burro oferece uma mágica e ela entra com um problema e depois quando ela abre os olhos está com mais dez. Com Deus é processo. Com Deus é sacrifício. Com Deus é permanência. Com Deus é insistência. Tem milagres que Deus faz assim num dia como o do senhor Abel que você ouviu o testemunho. A dor dele desapareceu quando? No mesmo dia. Quantos milagres que eu já vi aqui que o vício vai embora no dia? Desaparece. Mas também quantas pessoas que foi no mesmo dia para outra demorou seis meses? Um ano? Não é? O problema não é Deus é o lugar. O lugar que eu digo a pessoa. Pega uma semente coloca dentro de um cofre para você ver. Pega uma semente de qualquer coisa aí. Coloca num cofre. Daqui um ano você abre o cofre. O que tem lá dentro? A semente. Pega a semente e coloca ela na terra. Três dias ela já está germinando. Cinco dias ela já está brotando. Problema não é a semente. O problema é o lugar. então nós temos visto pessoas certas num lugar errado. Pessoas certas que ela está depositando a sua confiança a sua fé num lugar errado. Num lugar errado o que eu estou dizendo é que existem áreas existem situações que já era para estar germinando já era para estar dando fruto. Tem semente que se você coloca ela na terra hoje em um ano menos de um ano ela já está dando fruto. Ela não só cresceu ela está dando fruto. e a mesma semente se eu coloco ela num cofre daqui a um ano ela continua sendo uma semente. Não mudou nada. Então nós temos pessoas que ao invés dela estar depositando a confiança a fé a esperança na palavra na dependência de Deus ela está esperando em alguém dependendo dos outros ela está confiando mais em homens do que na palavra. Ela está depositando a sua confiança naquilo que não vai fazer germinar naquilo que não vai fazer brotar dentro dela uma nova esperança uma nova realidade. O versículo diz guiados pelo Espírito guiados pelo Espírito é você se sujeitar a Deus e ser sensível a voz dele. Então existem coisas que Deus já vem falando com você e você talvez estava tapando os ouvidos. Deus vem falando abandona essa amizade sai de perto dessa criatura aí isso aí não agrega em nada isso aí não acrescenta em nada isso aí só te joga para baixo isso aí só te leva para o buraco então o que não me o que não me ajuda o que não me fortalece aquilo que não agrega não vai trazer nenhum benefício então se afasta é você que tem que fazer isso é você que tem que se apartar do pecado é você que tem que se afastar do que é pecado é você que tem que permitir Deus te guiar Deus guiando é Ele pegando na tua mão é você orar mais é você ler mais a Bíblia é você jejuar é você se santificar é você se separar é você buscar a Deus como se todo dia fosse a sua primeira vez não se apoia em tempo de igreja não hein não se apoia em tempo de Bíblia não hein não coloca a sua vida espiritual a sua fé no piloto automático e acha que está tudo bem não hein porque se você não se renovar se você não tiver essa essência do primeiro amor a tendência é você ir morrendo espiritualmente e se apagando espiritualmente e quando abriu os olhos já perdeu até a salvação que é a mais importante a continuação a continuação diz assim pois lá no versículo 14 ainda pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus o próprio Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus pode você querer falar o que quiser pode alguém chegar e falar ah mas você não é filho de Deus problema é teu problema é teu se você me ver como você se vê problema é teu o importante é que eu tenho a minha consciência que o espírito de Deus testifica com o meu para de querer dar satisfação para os outros para de querer viver em função do que os outros pensam para de querer viver em função do que os outros acham tenha sua fé definida e ponto tenha sua fé bem definida e vá em frente aí diz ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados então nós que decidimos servir a Deus nós enfrentamos lutas nós enfrentamos perseguições injustiças calúnias injúria mas nós permanecemos por quê? porque nós visamos algo muito mais glorioso algo muito mais precioso que é a eternidade porque aqui tudo fica aqui tudo passa aqui tudo fica mas a nossa alma a nossa salvação isso nós temos que garantir ninguém garante por mim ninguém garante a minha salvação a não ser eu mesmo ninguém garante a salvação da minha esposa a não ser ela mesma salvação é individual cabe a cada um buscar por si cabe a cada um temer por si se tornar para Deus de corpo alma e espírito é isso que você precisa entender aí olha só para você entender abre aí em juízes em juízes juízes 16 esse versículo eu vou dizer para você o que 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 esse versículo veio aqui hoje juízes 16 versículo 19 falando lá de sanção juízes 16 versículo não 19 não versículo 20 juízes 16 versículo 20 e disse ela os filisteus vem sobre ti sanção tendo ele despertado do seu sono disse consigo mesmo sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei porque ele não sabia ainda que já o senhor se tinha retirado dele quando Dalila falou os inimigos estão vindo ele levantou e falou deixar comigo vou partir todo mundo no meio só que a bíblia diz que ele já não sabia que o senhor se tinha retirado dele olha o versículo seguinte então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos deixou ele cego e o fizeram descer a gaza amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere e o cabelo da sua cabeça logo após ser rapado começou a crescer de novo para você que não sabe a força de sanção nunca esteve no cabelo você sabe disso a força de sanção sempre esteve no voto de ser nazireu e o voto de ser nazireu incluía o não comer nada de animal morto não se juntar com uma mulher que não fosse de Israel que fosse de outra tribo era proibido e também não podia raspar a cabeça mas o voto de nazireu era não contar para ninguém que ele tinha o voto quando ele conta o seu voto para Dalila ele quebra o voto quebrou o voto perdeu a força quebrou o voto quebrou a aliança com Deus quebrou o seu comprometimento com Deus o seu compromisso com Deus Deus se retirou dele a força de sanção não é que ele era musculoso as vezes o pessoal faz um filme de sanção faz um sujeito parecendo um guarda-roupa sanção era magro a força dele não era do músculo era do Deus que estava dentro dele através do voto a nossa força a nossa dependência não está no nosso diploma na nossa capacidade a nossa força está no nosso voto com Deus no nosso compromisso com Deus aí Deus me fez eu lembrar esse versículo aqui porque tem gente que ela pensa que está bem espiritualmente mas Deus já se retirou ela pensa que está bem mas Deus já se afastou sabe como que Deus me fez lembrar? eu tomei banho hoje de manhã me enxuguei abri a gaveta peguei a escova de cabelo para pentear o cabelo aí quando eu olho no espelho o cabelo já tinha se retirado diante de Deus eu peguei a escova de cabelo na minha cabeça eu ainda tinha cabelo aí eu peguei a escova quando eu fui pentear o cabelo não tem cabelo cabelo já foi na hora Deus falou a mesma coisa Deus falou assim Sansão foi a mesma coisa Sansão achava que tinha a mesma força a mesma disposição mas a força já tinha se retirado e é tão automático isso porque você está acostumado a fazer isso e aí passou dois minutos porque eu geralmente eu tinha que pentear um pouquinho de cabelo pentear pegar o secador passava lá um vento para passar o spray passou dois minutos eu não abro a gaveta para pegar o secador de cabelo aí eu lembro de novo comecei a rir de mim caramba não é possível o cabelo já foi o cabelo já se retirou não tem gente assim ela está vindo para a igreja ela está sendo dizimista ela está aparentemente fazendo tudo direitinho parece que ela está salva parece que Deus é com ela mas tem alguma coisa algum voto que você quebrou tem alguma coisa que você falhou está falhando que Deus já se retirou tem alguma coisa que talvez você está pisando na bola que o Espírito Santo se afastou se retirou só que no caso de sanção por exemplo ele achava que tinha a mesma força ele achava que tinha a mesma disposição quando os inimigos chegam não tem mais a mesma força primeira coisa que o diabo fez vazou os olhos primeira coisa que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus ela fica cega cega espiritualmente ela não enxerga ela não enxerga o diabo ela não enxerga ela não enxerga que é o diabo ela começa a achar pensar que aqueles problemas sofrimento seja lá o que for é obra do acaso todo mundo passa todo mundo sofre todo mundo vive ela não enxerga mais que é um espírito que é um demônio aí pegaram ele amarraram ele e botaram ele para rodar um moinho ficou rodando um moinho em Gaza tem gente que porque não tem um compromisso com Deus a vida dela é assim ela fica só rodando e nunca chega a lugar nenhum ela vive rodando e nunca chega ao destino ela nunca alcança o que ela quer ela não sai do lugar é igual o cachorro rodando atrás do rabo já viu? o cachorro para pegar o rabo quem já viu? já viu? ela fica assim rodando atrás igual o cachorro rodando para pegar o rabo tem gente assim aí ela abre empresa fecha empresa trabalha de empregado de desempregado ela faz isso faz aquilo e nunca consegue vencer ela fica rodando 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 e não consegue sair do lugar aí depois disso pegaram ele chamaram todo o palácio e botaram ele como bobo da corte ele cego e aí todo mundo rindo todo mundo tirando onda todo mundo tirando sarro como se ele fosse o bobo da corte um homem que até ontem todo mundo tinha medo todo mundo corria todo mundo se tremia porque um tapa dele matava um homem que um tapa dele matava com uma queixada de jumento matou mil ô bispo você não foi lá dos valentes de Davi se o valente fez isso imagina ele vai só na mão um homem que tinha tamanha força e aí a gente vai conhecer pessoas também que já teve uma força com Deus já foi um senhor instrumento na mão de Deus pessoas usadas por Deus mas hoje estão de bobo da corte hoje estão cegos hoje estão rodando moinho então hoje Deus está nos chamando para quê? para a gente reativar a nossa fé e se tem alguém aqui que vacilou pecou errou está cego está rodando moinho se você se arrepender abandonar o pecado Deus te perdoa e a sua força volta no dia que sanção ele orou colocaram ele ele pediu me bota aqui entre essas colunas aqui e aí estava lotado lotado o lugar e ele falou Deus me dá mais uma chance a Bíblia diz que ele empurra as duas colunas e ele mata mais gente na sua morte do que em vida a força voltou no dia que ele orou no dia que ele pediu perdão se você pedir perdão se humilhar e abandonar o pecado Deus te perdoa Deus te perdoa Deus te perdoa se você se converter se tornar para Deus você vai passar a ter uma força que você nunca imaginou que teria em meio ao deserto em meio às lutas Deus ali vai te sustentar Deus te perdoa 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 Deus te perdoa